Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu sou Lucas Conegundes e hoje eu quero falar sobre criação de personagem. Eu vou desenvolver esse assunto da maneira como eu trabalho, como eu faço os meus personagens em 10 passos. Obviamente eu não consigo falar tudo em um único vídeo. Nesse primeiro vídeo eu quero tratar sobre a ideia, que é o primeiro ponto que eu quero falar, e o rascunho. E nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre os demais pontos que estão listados aqui. Nessa série de vídeos a gente vai falar sobre ideia, sobre o rascunho, sobre as referências, thumbnails e as variações que você pode fazer no seu desenho, a lineart ou o contorno, os volumes, os valores, paleta de cores, luz e sombra, render e os ajustes finais. Eu sei que é bastante coisa para absorver, por isso na medida que eu for trabalhando o meu próprio desenho, o meu próprio personagem, eu vou explicando cada um desses processos de maneira como eu utilizo, ok? Então vamos lá. Se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscrever-se para acompanhar os próximos vídeos. Bom, como que eu inicio os meus projetos? Este desenho aqui, eu já tinha um projeto em mente, que é um jogo de RPG que eu estou desenvolvendo, que se chama Escarlate. Ele já é um material que está aí com 50 páginas aproximadamente. É um RPG para ser jogado solo, diferente daqueles RPGs tradicionais para ser jogado em grupo. Estou desenvolvendo este jogo exclusivamente para se jogarem sozinhos. Eu já tenho a ideia de personagens, de criaturas, tudo que eu quero colocar nesse material já está tudo na minha cabeça. Então eu já tenho uma ideia do que eu quero. E a primeira pergunta é, qual é a sua ideia? O que você quer fazer? O que você quer desenhar? Porque muitas vezes a gente inicia um novo trabalho com uma tela em branco, né? No Photoshop ou com um papel em branco e não sabe onde aquele desenho vai te levar, o que você vai desenvolver a partir dali. E às vezes é aí onde começa o bloqueio criativo, né? Que muita gente fala que é essa parte que você não tem, você está travado, você não sabe nem por onde começar. A primeira coisa que você precisa ter em mente, qual que é a ideia do seu projeto, o que você quer? O que você quer desenhar? Você tem que ter clareza com isso aí. Se você, no momento que está desenhando ou iniciando um desenho novo, se você não tem em mente o que você quer desenhar, então procure inspiração em outras coisas. Vá ler um livro, vá assistir um filme, vá ler um quadrinho. São exemplos de materiais ou de mídias, né? Que você pode estar assistindo, buscando, pesquisando e no momento que você menos esperar, você vai ter uma ideia nova ali. Você pode assistir talvez um vídeo do YouTube, onde alguém desenha, faça um speedpaint. Tudo aquilo ali já te ajuda, às vezes te motiva a fazer o seu desenho também, né? Então é muito importante essa etapa. A etapa 2, que eu vou falar também, que é a parte de rascunho, o primeiro tópico aqui eu coloquei ideia. Justamente porque entre esse ponto 1 e 2, muitas vezes o rascunho vai acontecer antes da ideia, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, não tem uma ordem específica para isso aqui. Eu coloquei nesse tópico apenas para exemplificar e para ficar mais fácil o entendimento. Mas muitas vezes você pode ter um rascunho, fazer um esquete ali, bem solto, bem descompromissado. E dali surgir uma boa ideia para um projeto maior, para um desenho, para uma obra de arte maior. Mas se você também começar com a ideia sem ter nada rascunhado, é ótimo também. O interessante é que você tem as duas coisas. Você tanto desenvolva a sua ideia, quanto o seu rascunho. Beleza? Então, nessa etapa de ideia também, a gente define a persona. Se você está fazendo um personagem, ele é uma criatura, um humanoide, o que quer que seja. Tem a anatomia ali envolvida, ou algo do tipo. Você tem que também pensar nas características daquilo que você está desenhando, daquele personagem. Se você está desenhando um guerreiro como este daqui, o que você pensa a respeito desse guerreiro? Quem é ele? Se ele é um cara bruto? Se ele é um cara estourado? Se ele é um cara pacífico? Tudo isso vai te ajudar a desenvolver melhor o seu personagem e também a rascunhar as primeiras ideias. Então, eu gosto nessa etapa de escrever algumas características que eu quero, que o meu personagem tem. E a partir dali, eu vou desenvolvendo melhor a minha line art, o meu estudo. Beleza? Ou, se nada disso é um projeto final, se você não quer fazer nada muito elaborado, se você quer apenas estudar, então que isso seja apenas um estudo mesmo, sem muito compromisso. Às vezes, não precisa chegar na parte de render, né? Mas você também tem que saber o que você quer estudar. Então, se você precisa estudar luz e sombra, então tenha ideias a respeito disso. Ah, eu vou praticar luz e sombra num cenário ou num personagem mesmo. Sei lá, alguma cena de filme. Tive a ideia, eu gostei muito da cena X de tal filme e eu quero estudar aquela cena. Então, também começa com uma ideia. Beleza? O segundo tópico, que é o rascunho, eu queria falar alguns pontos que eu acho bem interessantes, que funcionam bastante comigo, que eu espero que ajude você também, que é aproveitar as oportunidades. A ideia, a gente já falou. O que seria aproveitar as oportunidades? Às vezes, as ideias, elas vêm no momento em que você menos espera. Naquele momento onde você não está com lápis, caneta, não está com seu tablet, não está com o Photoshop aberto, nada. Não tem nada de desenho especificamente, ali perto de você. E você precisa guardar aquela ideia. Então, aproveite a oportunidade que você tem. Escreva a sua ideia. Você não tem nada, você está na rua. Você só tem o seu celular. Se você não tem ainda um aplicativo de desenho no seu celular, então, pelo menos, digite um texto. Escrevendo, olha, eu tive a ideia de fazer um guerreiro assim, assim, assado. Eu imaginei ele assim, assim, assado. Depois, você vai precisar dessa ideia. E isso ajuda bastante, porque você não vai perder esse pensamento ao longo do dia. O que acontece comigo, muitas vezes, é que eu não estou próximo do meu computador, que é onde eu faço os meus desenhos, na maior parte das vezes. E aí, eu aproveito, então, um sketchbook, um caderno. Às vezes, você não vai ter aquele melhor caderno com o melhor lápis, mas faça um rascunho ali. Se você está em um restaurante, talvez, na hora de almoço, você tem 10 minutinhos que você teve uma ideia brilhante. E o que você tem é uma caneta muito ruim para poder desenhar qualquer coisa, mas não se importe com isso. Desenhe o que seja para que a sua ideia fique ali gravada. Talvez você pode até perder aquele papel, mas só de você ter desenhado, com certeza, na sua mente ficou gravada. Muito melhor do que só imaginar e tentar lembrar depois. E nessa fase de rascunho, esse sketch aqui, que eu me refiro, é aquele sketch inicial, sem compromisso, não precisa parecer com nada para as outras pessoas, tem que fazer sentido apenas para você. Você tem que fazer traços soltos mesmo, sem preocupar com proporção, com luz e sombra. Não se preocupe com essas coisas, porque se você tenta atingir essas coisas tão cedo no seu desenho, você vê que não está funcionando muito bem, às vezes você vai ficar frustrado, você não vai querer desenvolver aquela ideia, você vai jogar aquela ideia fora. O que acontece comigo, muitas vezes, é que eu começo a fazer um traço ali, umas ideias assim, círculos, quadrados, coisas que não fazem muito sentido, não parecem desenho, mas dias depois eu posso voltar naquele mesmo rascunho, e analisar bem e falar, opa, disso aqui dá para sair um arqueiro, só pelo traço que eu fiz aqui na diagonal, já me... já me pareceu que era uma flecha, de algo do tipo, então você consegue gerar ideias a partir de traços totalmente inusitados, randômicos, né? Então, não menospreze esse rascunho totalmente solto, totalmente livre, né? Provavelmente, assim, com certeza vai dar resultados muito melhores lá na frente. Beleza? Então, sobre esse vídeo, eu quero falar apenas esses dois pontos, a ideia e o rascunho. Então, eu vou trocar a tela aqui. Bom, sobre o desenho, deixa eu voltar aqui só um minutinho. Esse desenho aqui, eu só queria mostrar o antes e o depois dele. Esse é um desenho que eu fiz no início do ano, já faz um tempo, mas era especificamente para o meu projeto de RVG. Eu quero mostrar para você o esquete original dele. Então, isso aqui era o meu esquete. Não tinha nada definido. Você pode ver que não tinha nem mesmo o rosto. Eu preocupei um mínimo aqui com proporção, mas você pode ver que a mão dele era muito grande em relação ao crânio. Eu tinha mais ou menos uma pose aqui definida. Tinha uma arma mais ou menos definida. Em uma das mãos, você não consegue ver a quantidade de dedos exatamente. Tinha algo parecido com um arco aqui, né? Nas costas. Compostas, com aljava, alguma coisa desse tipo. Eu não tinha muita pretensão com esse desenho. Era apenas um esquete. E eu faço muitos deles. Em um caderno meu, simples, com lápis. Eu não me preocupo com graduação de lápis. Se é 2B, se é 4B. Não se preocupe com nada disso, porque não vai fazer falta. Inclusive, você pode ver que tem outras anotações, tem marcações no desenho. E aqui até tinha uma palavra, né? Que é o que caracterizava esse desenho na época. Então, aproveite esses pequenos momentos para fazer. rascunhos, apenas relances, assim, de algumas ideias. Entendeu? E esse aqui, esse cara aqui embaixo, muito tempo depois, desenvolviu um pouco mais o rascunho desse camarada aqui. Eu gostei, eu olhei para ele e falei assim, ah, acho que dá para sair um desenho bacana a partir disso aqui. Hoje, especificamente, eu quero mostrar como ficou o rascunho desse outro camarada, que é o que eu vou estar trabalhando nesses próximos vídeos. Então, você vai ver o desenvolvimento de uma arte que é de um orc. Isso aqui era para ser um orc. Você vai ver como que eu, é todo esse processo meu de criação de personagem. Então, para a gente exemplificar aqui, dessa arte, surgiu essa de cara. É lógico, o processo não foi em poucos minutos. Eu fiz, sim, tudo em um dia só, eu fiz o rascunho e fiz a imagem final em apenas um dia, mas foram várias horas. Todo esse processo, não se preocupe, a gente vai passar bem passo a passo mesmo. Então, aqui, você vê que encaixa direitinho. Eu mantive praticamente a mesma pose, a arma mudou, ele tinha botas, eu mantive botas, fiz um cabelinho diferente, pouco assim, parecido, moicano. Enfim, eu fiz, eu desenvolvi essa ideia, mas nada disso teria acontecido se eu não tivesse tido uma ideia inicial. A próxima etapa que eu quero mostrar para vocês aqui, são os próximos rascunhos que eu já tenho, tá? E aí, vem uma dica legal que eu queria dar para você. Eu falei sobre aproveitar as oportunidades, correto? A gente tem que, sim, aproveitar as oportunidades, mas também fazer as coisas de modo prático, eficiente. eu não esquento muito a cabeça com a forma como eu vou exportar os meus desenhos para o meu Photoshop. O que eu costumo fazer? É uma dica que eu posso te dar, é um método que eu utilizo, se você tem um método, às vezes você tem um método melhor do que o meu, usa uma técnica diferente, escreva aí embaixo nos comentários, me ensine também, né, o que você sabe, mas, como eu faço? isso aqui é simplesmente uma foto com o meu celular, sem se preocupar com luz, tem que estar no mínimo visível. Eu bato essa foto, corto ela para o Dropbox, então se você não utiliza o Dropbox, eu aconselho muito que você baixar, passar a utilizar para esse fim também, né, ele é um aplicativo de nuvem, né, para você guardar seus arquivos, como o Google Drive, só que eu prefiro o Dropbox, e aí eu tenho o mesmo aplicativo já no meu computador, ele sincroniza, então, no momento que eu tiro a foto e já salvo no Dropbox, aí por conta aí do Wi-Fi, da nuvem, enfim, ele já cai aqui no meu computador, então é fácil, é rápido. Então não se preocupe com a qualidade do sketch, é igual eu falei, a gente vai desenvolver isso aqui. Se você não utiliza papel, se você faz tudo no computador, muito bem também, não há problema algum, mas é como eu falei, às vezes você vai perder uma oportunidade de não estar com o computador ligado para poder fazer os seus desenhos. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu faço no caderno, importo para o Dropbox e importo aqui no Photoshop. Beleza? Super tranquilo, é só você vir aqui em File, Place, e aí você escolhe o seu arquivo lá do Dropbox, aqui tem várias imagens, em poucos minutos, poucos segundos, você já consegue ter aquilo que estava no seu caderno, já já no seu computador. Então, esse é o primeiro, isso aqui é uma ideia de um golem, um golem de pedra, que faz parte também do meu projeto, eu já fiz parte desse desenho, então, não quis focar na mão, não quis focar muito na pose, depois eu resolvo. O que eu queria era gravar essa imagem como que eu queria mais ou menos o meu personagem. E aí, aquela questão que é super importante de traços soltos, eu não usei borracha, você pode rabiscar várias vezes por cima, mas faça traços leves, mais soltos, para também não ficar muito marcado o seu desenho, aí você vai desenvolvendo o rascunho a partir disso aí. Depois, isso aqui pode, talvez, não parecer para você, mas é uma ideia de um elfo, eu estou pensando assim, numa pose mais imponente, não sei, talvez um sabe, um olhar mais altivo assim, alguma coisa desse tipo. Também já estava assim, um pouco saturado, já não queria desenhar tanto mais, então não foquei em nada, não foquei na arma que ele ia estar utilizando, mas não tem problema, eu posso voltar nesse desenho depois, eu posso desenvolver ele a partir do Photoshop aqui mesmo, não tem problema algum. Bom, esse aqui já é o camarada, é o que a gente vai estar trabalhando, pode ver que tem até a perna aqui do guerreiro anterior, está aqui, eu já desenvolvi melhor, eu já dei uma cara um pouco mais de orque, eu ainda gosto dessa pose, e é a partir disso aqui que a gente vai continuar o nosso trabalho, beleza? aqui é um anão, eu vou desenvolver ainda, ainda não tem nenhuma arma, não tem nada, aqui é um arqueiro, e um ranger, né, eu quero desenvolver ele mais ou menos nessa pose mesmo, um tanto agachado, é uma pose mais dinâmica, tem aqui uma espécie de um mago, que ainda não ficou claro para mim a questão de o que ele vai estar vestindo, mas tudo bem, a gente vai desenvolver e um ciclope que por incrível que pareça de todos é o que eu mais gostei, assim, não sei, eu acho que a anatomia dele me agrada e ainda posso desenvolver bastante coisa, então, isso aqui é só um demonstrativo de vários esquetes que eu fiz em tempo livre que eu tinha, pouco tempo eu desenvolvi todos eles, já estão todos salvos no meu computador e a partir disso eu posso fazer um novo projeto, um novo personagem, beleza? Então, esse é o processo que eu utilizo, espero ter ajudado você, a partir dos próximos vídeos a gente vai desenvolver este personagem aqui, beleza? então, se você gostou desse vídeo deixe o curtir não deixe de se inscrever no canal porque a continuação desse vídeo e todo o processo que eu quero explicar ainda vou falar com detalhes nos próximos vídeos beleza? eu espero que você tenha curtido esse vídeo eu te vejo no próximo um abraço e valeu até mais e valeu